Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas e hoje eu vou mostrar para você floração e falar sobre isso, como fazer a sua orquídea florescer. Alguns amigos têm me perguntado, Marcos, a maneira como você planta suas orquídeas, acelera a floração delas? Tem alguma técnica para isso? Então, nesse vídeo aqui agora, eu vou te falar tudo sobre a floração das orquídeas. Convido você a ficar daqui do início até o final, porque isso tudo é para ajudar você no seu cultivo. Então, vem comigo para o conteúdo. É com muita felicidade que eu trago você mais uma vez para dentro do meu orquidário em mais um vídeo aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas. E eu vou te mostrar tanta beleza aqui, que eu espero que você goste bastante. E como retribuição desse seu gostar e desse vídeo aqui para você, eu peço que você, desde já, já deixe o like no vídeo, aperta aí no gostei e se inscreva aqui no canal, porque a sua amizade é um privilégio para mim. Afinal, se eu venho para cá gravar vídeo, é para que você assista. Então, eu me preocupo com você antes, durante e no depois eu fico na sua espera aí da compensação com a amizade. Olha só, se eu falar para você que existe uma técnica para a orquídea florescer melhor, eu já vou ter que te falar que essa técnica se divide em 379 partes, porque olha o tanto de plantio diferente que eu tenho no meu orquidário. Ainda com sombrite em reforma, e olha só, o tanto de plantio diferente que tem aqui. Tem orquídea só na madeira, em toquinho de café, ela plantada assim, olha, está vendo? No toquinho de pau de café, na horizontal e na vertical, formando esse Lzinho que é para a planta se desenvolver enraizando e crescendo. Tem orquídea plantada só na horizontal, também no pau de café, tudo aqui é catleia valquiriana. E aí tem planta ainda em coletivo, crescendo, olha o tamanho dessas mudas em coletivo, formando bulbos gigantes. Fora as outras plantas que estão em cachepô pequenininho, são pequenos cortes. Dentro da bandeja eu tenho ali, tanto em vasinho quanto no toquinho de pau de café. Aqui se preparando para floração, eu tenho várias catleias valquirianas plantadas, olha, na pedra brita, macadâmia triturada. Tem aqui uma tolceira em cachepô de epidênto estafordiano. Nos tocos assim, então, como eu gosto de ver, olha, tem um monte, inclusive, valquiriana aqui de botão, para florescer em breve, pegando esse solzinho da manhã. Olha como vai se formando. Então, tem diversos tipos de plantio aqui no meu orquidário. E todos esses, eu sempre recomendo para você que é bom, em todo vídeo. Olha, no nó de pinho. Olha que enraizamento lindo no nó de pinho. Maravilhoso. Aqui, num toco de... Calma que fugiu da minha cabeça agora o nome. Calma. Camará. Tanto que eu mostro, agora deu branco. Acácia negra. Catleaclande aos montes aqui. E aqui, nessa estrutura, é só madeira que eu estou te mostrando. Também tem na pedra rolada de rio, em vaso de barro, em vaso de plástico. Então, o que você pode observar aqui, é que plantar orquídea, você pode plantar como você quiser e puder. Lembrando sempre que orquídeas, de todas que eu cultivo aqui, espécies de catleias, lélias, chombúrquias, nada disso é terrestre. Elas não estão plantadas com terra. Nada disso. Elas estão plantadas em substrato. Que substrato é esse? Ou também só na madeira, né? Como eu já acabei de mostrar e mostro aqui novamente. Pedra brita triturada, com chips de coco triturado, macadâmia triturada, esfagno, tudo isso junto. Você encontra em floricultura, você encontra em exposições de orquídeas. Só que você pode ir gourmetizando tudo, vamos chamar assim, né? Aqui, por exemplo, essa linda mariaga da minha coleção. Eu amo essa floração, amo as pintalgadas. Eu plantei aqui, ó, num vaso de barro, somente com esfagno para reter umidade para a planta se desenvolver. E coloquei essas pedras brancas de decoração aqui, só de decoração. Enraizou bastante no vaso de barro, lá no esfagno, por sobre as pedras brancas, está vendo? Ai, gente, porque pedra branca é ótima para fazer orquídea florescer. Eu poderia te dizer essa mentira aqui, ó. Coisa que muita gente louca na internet vive fazendo para você. Te dando um monte de receita mirabolante que nada resolve. Então você não vai se apegar a isso. Você vai se apegar o quê? A fazer o certo. O certo é o plantio independe da floração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode plantar no vaso plástico com substrato mix, que é esse comum que você vai encontrar em floriculturas, que a sua orquídea vai florescer muito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito flores. E aqui, ó, mais cinco botões. Tá bom para você? Três frentes novas de brotação, cinco botões. A mariaga aqui, todo broto novo é de floração. Floração tão grande, tão dura, que não dá para florescer cachos assim. Mas Catlea gutata, vinte e três flores. Já mostrei em vídeo anterior aqui no canal. Tá bonito para você isso? Se a sua orquídea florescer assim, você já fica satisfeito? Então, para você chegar nesse resultado, você vai fazer o mesmo que eu fiz aqui com todas as minhas orquídeas. Lógico que num vídeo de dez, quinze minutos, não dá para eu te contar tudo o que acontece no meu orquidário aqui, todos os dias. Afinal, são muitas plantas para eu cultivar e um aprendizado em cada uma delas. Mas você me acompanhando aqui no canal, vai conseguir entender um pouco do que é o cultivo de orquídeas todos os dias. porque temos vídeos todos os dias, ao meio-dia, para você assistir. Então, olha só, aqui não tem substrato, tem só madeira. Mas, Marcos, como que você aduba orquídea que não tem substrato? Onde o adubo fica? O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Quando alguém falar para você que, ai, porque tem que ter o substrato, que é isso, que é aquilo, que o substrato bom vai deixar as raízes arejadas. Lembra que orquídea nasce na árvore e não tem nada na árvore para ela, além do local para se apoiar. São plantas epífitas, elas só precisam de um apoio para crescer. Se você colocar ela numa pedra, ela vai enraizar e vai crescer. Ela só precisa se apoiar. O resto disso, ela vai ter como? Umidade do ambiente. Olha, embaixo das bancadas, eu sempre mostro. Fica sempre umedecido, cresce até matinho, que de tempo em tempo tem que tirar. Eu molhei minhas orquídeas ontem à noite. Você consegue perceber que ainda tem umidade aqui? Ainda está umedecido? E é tanto enraizamento que as minhas orquídeas têm, porque elas são bocas. Quanto mais água tiver no ambiente, mais ela vai crescer boca para buscar essa água. E ela busca água mesmo. Ela cria boca para ir buscar água. Olha lá, olha. Mas, Marcos, não tem perigo você deixar as raízes assim no chão? Não é prejudicial para elas? Se fosse prejudicial, eu deixava, gente? Em todo vídeo meu eu mostrava? Responde para mim nos comentários. Não, né? Não deixaria. Aqui, olha, elas se espalham. Está vendo que as raízes estão... Deixa eu chegar bem pertinho. As raízes estão, olha, se enfiando na terra, olha. Entrando. Olha ali, faz buraquinho, olha. Olha como que elas se apoiam. Eu posso levantar essas raízes aqui agora para você ver, olha. Deixa eu chegar para cá, para trás. Olha. Está vendo eu afastando? Olha quanta raiz nova está crescendo, bifurcando. Deixa eu pegar aqui, olha. Uma ponta dessa de raiz, olha. Que secou antes, está vendo? Olha como que ela bifurca. Por isso que eu falo para você, nunca corta a raiz de orquídea, porque elas bifurcam. Isso daqui é a vida da sua planta. No dia que eu cortar esse monte de raiz, ai, tem raiz demais, está saindo do vaso, está me atrapalhando. Ai, eu vou matar a minha planta. Entende? Então, esse é o processo natural delas. Elas vão querer buscar água. Aí embaixo de toda a bancada minha, você vai ver esse monte de raiz descendo, olha. Olha, esse monte de raiz querendo achar essa umidade do ambiente. Então, você sempre vai favorecer a umidade do ambiente, que as suas plantas sempre vão ficar muito bonitas, crescendo, se desenvolvendo e florescendo. Mas, primeiramente, elas vão enraizar. A raiz é a vida da orquídea, para depois acontecer a floração. Então, assim, não precisa ficar te prometendo nada daquilo que você naturalmente já vai ver. Vai enraizar você plantando no vaso de plástico, no cachepô, com substrato, sem substrato. Esse cachepô aqui, por exemplo, ele é todo de madeira de pau de café. Além disso, eu já vendi essa planta no meu WhatsApp de vendas. Eu vou deixar agora na sua tela o meu WhatsApp de vendas, para você saber onde comprar orquídea comigo, quando você quiser. Está plantada só no cachepô de madeira de pau de café. É lindo, rústico, enraizou bastante. E aqui dentro, eu coloquei, olha, pedra brita e macadâmia triturada, com um pouco de esfagno, para reter umidade para a planta. Moral da história? Um broto novo se desenvolvendo aqui. Outro broto novo que se desenvolveu e é de floração. E aqui do lado tem outro broto novo se desenvolvendo, porque quando essa floração aqui acabar em breve, essa daqui vai começar. Percebe como que isso tudo ajuda a planta? E eu não vou terminar esse vídeo sem te dizer aquilo que é de mais fundamental importância para você que quer ver flor nas suas orquídeas. Sem sol, sem flor. Quer ter floração nas suas orquídeas? Pode plantar de qualquer jeito que você quiser, vaso plástico, vaso de barro, madeira, com substrato, sem substrato, assim como eu mostrei. Mas quer ter floração? Tenha sol, luminosidade no seu ambiente de cultivo de orquídeas. O sol deve ser filtrado sempre, por isso que eu uso sombrite de 50% e recomendo para você que use o mesmo. Ele filtra metade do sol, o que já é suficiente para as suas plantas. Marcos, quanto de sol o morquídea precisa? O quanto você puder dar. Lembrando que quanto menos você der para as suas plantas, menos floração elas vão te dar também. Então, se você tem sol de 6 da manhã até meia-noite, ótimo, filtrou com o sombrite, manteve a umidade ambiente, tem ventilação, tem tudo o que uma orquídea na natureza precisa para se desenvolver. E aí todo o restante que você puder fazer a mais no cultivo, aprendendo aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas, porque eu tenho o prazer de te mostrar dia após dia o cultivo das orquídeas, é só felicidade. E essa é a vida maravilhosa que eu recomendo para todo mundo. Cultivo de orquídeas, floração, e o amor por tudo isso começa pelo enraizamento, passa pela brotação, e fica na floração até que todo esse ciclo se reinicie novamente, porque essa é a nossa vida sem fim de cultivo de orquídeas. No mais, eu te espero aqui amanhã no canal Marcos Júnior Orquídeas para o nosso próximo vídeo, que será sobre enraizamento também. Eu vou te mostrar muitos detalhes sobre isso, e como você estimular o enraizamento das suas orquídeas, porque eu tenho certeza que depois de ver aquela minha muito florida, você quer chegar no mesmo resultado. Então não perca. Para isso, se inscreva aqui no canal, se até agora você não se inscreveu, porque eu quero a sua amizade nos próximos vídeos, e deixa o like aqui também. Se puder fazer mais ainda, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos seus grupos, para todo mundo ver tudo isso. E agora, eu vou trabalhar um pouquinho aqui, fazendo alguns replantes, para depois te mostrar novas formas de plantir.